Seu moço, vou lhe contar, minha primeira paixão ardia no coração como lenha na fogueira. Eu ficava a noite inteira sonhando com aquela flor, embriagada de amor, vivia dessa maneira. Ela era bem baixinha, tinha pele bronzeada, tinha sido desenhada por um pintor excelente, tinha comissão de frente muito bem avantajada, as perninhas torneadas sempre alegre e sorridente. Quando vivia na roça, aqui no meio da gente, era uma fonte vertente de pureza e castidade, mas quando foi pra cidade acabou sua beleza, aquele rio de pureza virou mar de falsidade. Ah, seu moço, Mariazinha, me amava com paixão, dizia meu coração não daria mais ninguém, É você que eu quero bem, para sempre vou te amar, mas foi só ela se afastar, deu o resto a outro alguém. Quando a gente se amava, era uma coisa divina, eu via aquela menina se transformar em mulher, como uma carícia qualquer, gemia sem sentido, na loucura do amor, como a gente sonha e quer. Ah, seu moço, eu já tinha feito todos os planos com ela, dos pratos, duas panelas, uma mesa pra cozinha e lá para a camarinha, uma caminha de sapé, dois copos, um pote e um tripé, tudo pra nossa casinha. Ah, seu moço, acredite em mim, eu não sou um homem à toa, eu tinha uma roça boa, fiz umas 14 linhas, eu enchi ela todinha de mandioca najá, só dois pés dava um jacar, pronta pra fazer farinha. O paió estava cheio de arroz, milho e feijão, também tinha criação, galinha, pato, guiné, uma porquinha, baé, peru, cabrito e carneiro, e um bode, pai de chiqueiro, que comprei de seu José. Ah, seu moço, Mariazinha, só pensava em aventura, não quis saber da fartura que juntei pra mim e ela. Aquela vida singela, ela não quis abraçar, resolveu se aventurar, mas foi a perdição dela. Ah, seu moço, um certo dia, quando a gente se amava, entre beijos ela falava que tinha que viajar, queria se aventurar, curtir outros movimentos, entre dor e sofrimento, vi meu mundo desabar. Seu moço, seu moço, ela partiu no ônibus Itapemirim, nem se despediu de mim, jogou nossos sonhos fora, não quis ser minha senhora, talvez nunca me amou, por isso não explicou, porque estava indo embora. Seu moço, aquela cidade grande, não fez bem aquela flor, perdeu o brilho, o amor que tinha no coração, mudou a sua afeição, nem parece mais ela. A mocinha pura e bela, não existe mais não, Mariazinha, seu moço, fez uma escolha errada, virou mulher da calçada, perdeu o seu endereço, teve que pagar o preço e eu tinha muita pena daquela linda morena que eu amei desde o começo. Depois de um ano, seu moço, ela resolveu voltar. E quando veio me abraçar, vi as mudanças recentes, estava toda diferente, com linguagem amoldada, pisse por todos os lados, tatuagem até nos dentes. A pele dela, seu moço, estava toda desenhada, tinha data tatuada da nossa primeira vez. Perguntei quem foi que fez? Essa abaixo do umbigo, ela disse um amigo, ou um pouco mais talvez. Ficamos mais uma vez, mas tudo estava mudado. Eu fiquei desnorteado da forma que ela agia. Antes, quando acontecia, a gente se completava, mas do jeito que ela estava, eu acho que nem sentia. Seu moço, seu moço, Mariazinha. Vi o meu desapontamento. Depois daquele momento, se vestiu e foi embora. E num ônibus de uma hora, sem dizer nada, partiu. Ela nunca mais me viu, eu só estou contando agora. É, seu moço, foi assim, como eu estou lhe dizendo. Mas quero ficar sabendo, me responda por favor. A ela só dei meu amor, foi só o que eu amei. Onde foi que eu errei pra receber tanta dor? Seu moço, depois de tudo, conheci outra baixinha. Era lá de chapadinha, essa sim quis me amar. Eu não posso me queixar, viva o mundo de glória. Mas isso é outra história que depois irei contar. Pois é, pessoal. Essa poesia é do meu amigo Antônio Camilo. Ok? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e fiquem com ele, nosso Pai Celestial. Tchau! Tchau! Tchau!